O Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever, nos dias 16 de março de 2023 até o dia 17 de abril de 2023. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.